Agora eu vou te ensinar a colher alguns temperos. O alecrim demora bastante para crescer, então você nunca pode mexer na haste principal dele. A haste principal dele é sempre a mais grossinha. Aqui a gente tem a haste principal dele, tá vendo? E aqui a gente tem as secundárias e terciárias, tá vendo? Então são essas aqui que a gente pode colher. Então o ideal é sempre você cortar a terceira área, porque ela é a mais distante da haste principal. A gente não pode cortar a haste principal do manjericão, porque ele não demora tanto quanto o alecrim, mas ele também demora para crescer, tá vendo? A haste principal, secundária. Aqui também, outra secundária, tá vendo? Então essa aqui dá mais ou menos 7 centímetros. Um pouco mais, vai, 15. Aqui você pode colher. A sálvia, o ideal é você cortar as folhas com a couve. Bom, o tomilho, o ideal é você deixar sempre a raiz com luz. Ele é como uma forração, ele vai dominando tudo e vai tapando a raiz. Isso que faz ele morrer, porque aí a raiz fica sem sol e morre, tá vendo? Então você tem que sempre liberar a raiz. Você pode colher, porque a horta é de todo mundo, é da cidade. Então não arranque a muda, para que outros possam colher também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto